assistindo a lança e os polêmicos desse clássico. Teve? Arbitragem foi bem? Foi muito contestado? Muito pouco, né? Então, por favor, podem ir. Opa, se chegar aqui ao telão, vamos ver isso aí. O que foi? Perde? Nada, nada não. O árbitro foi muito bem. O pessoal não falou tão bem do árbitro, não foi discreto. Teve alguns momentos que ele segurou o jogo e foi benevolente também com a cera que o Cruzeiro fez, que o resultado estava bom para o Cruzeiro. Mas não interferiu no placar. Ele é de Alagoas. Francisco Carlos, o nascimento da FIFA de Alagoas. Esse aí, esse lá. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Júlio Batista, ele levanta o pé, mas parece que o jogador do Atlético abaixa mais a cabeça. Não, mas o que ele marcou ali, Sergi, é a mão direita. Ele não estava na bola e joga ela no chão. É a mão, é a mão. Foi a mão, então, tudo bem. Mas a mão existiu, mas primeiro ele marcou. É, o que aconteceu? Foi nada, né? O Leonardo Silva já havia ganhado na cabeça e tomou o encontrão por baixo. Mas não é normal de jogo. É. Foram... Três amarelos para o Atlético e três amarelos para o Cruzeiro. Isso aí foi falta do Júlio Batista e do Júlio Jundel. É, eu achei que... Mas deu sorte que... Foi falta, claro. Eu também achei que foi falta. Ele deixa a bola passar. Ele deixa correr. Aí não foi nada. Foi na bola. Foi na bola. Você vê que a bola sai, ó. O jogador do Cruzeiro pega na bola. Estava mais para o jogador do Cruzeiro. Foi na bola. O Samudio foi muito bem nesse lance. É, mas o primeiro tempo, o Tardé deitou e rolou, né? Daqui a pouco no Compacto, esse aí é o primeiro tempo. O Tardé deitou e teve bem no primeiro tempo. E aí, pênalti aqui nesse lance? Não, nada. Nós podemos, vamos focar aqui. Aí, ó. Na chegada ali do jogador lá. Não, nada. Lance de jogo. Lance de jogo. O jogador brasileiro gosta muito de simular a pênalti. De novo aí, Tardé. É, isso aí a simulação merecia o amarelo. Não fez o lance do normal de jogo. Há um encontro... Não, ali um estava segurando o outro. Um estava segurando o outro, caíram os dois. Exatamente. A orientação para o árbitro simulou claramente o amarelo. E aí? Ele fecha a porta, né, Léo? Mas eu também não... Foi lance normal também. Ele bota a mão realmente. Ele usa o corpo. Impede. Ele usa o corpo. Ele usa o corpo. Mas sem falta. Sem falta. É, mas os caras tinham que tomar cuidado hoje. Falta dura. É, essa aí... Isso aí o Everton Ribeiro tinha tomado uma entrada criminosa do... Exatamente. Do Gizete um pouquinho antes. Ele veio do joelho, tá vendo? Exatamente. O juiz não deu nada. E aí ele foi revidar. Mas esse lance, pois é. Mas é um lance, é uma falta dura, né? E aí? Foi peito ou braço? Foi braço. Braço, braço. Bem marcado. Ele tenta chegar ao peito, mas pega no braço. Pega no braço, exatamente. O... Esse... Não foi nada. Lanço normal também. Lanço normal, Tardé ali. É um lance difícil porque o goleiro é muito rápido, o jogador também, mas dá uma trombada ali e machuca os dois. Essa velocidade de reação do Fábio foi muito boa. Ele chegou na frente e o Tardé ali que trombou nele. Ou agora, só recuperando aquele lance do Everton Ribeiro, ele tomou uma entrada... Ele tomou a entrada do Donizete. Do Donizete. Aí o primeiro que ele viu na frente... Mereceu o cartão amarelo... Isso é igual lá em casa. O pessoal faz raiva na Silvia, na hora que eu passo, ela me xinga por mim. Só pra cima. É, só pra cima pra gente. O Everton Pezinhos, o primeiro que passou, ele descontou. Agora, uma boa arbitragem, uma arbitragem discreta. A gente falou muito durante o Campeonato Mineiro, falamos muito mal da arbitragem mineira. Eu acho que no mesmo nível dos árbitros mineiros também. A história é essa, nós traz o cara lá das Alagoas, pro cara não ser muito melhor do que o Mineiro. Ou estou errado? Não, eu discordo. Eu discordo, porque olha o seguinte... Com a América é diferente, né? Não, o árbitro mineiro tem a pressão local, esse aí apita e vai embora. Você vê que ele não atrapalhou, nem foi incoerente. Tudo que ele dava pro Cruzeiro, ele dava pro Atlético. Então, ele teve coerência. Um errinho ou outro é comum. Agora, ele foi muito coerente nas apontações dele. Eu só acho que ele foi um pouco conivente com a cera do Cruzeiro. Ele só deu dois minutos só de acréscimo e o Cruzeiro estava satisfeito com o resultado. Podia jogar mais três dias que não fazia gol. O Cruzeiro que não fazia gol. A gente poderia fazer assim. O Cruzeiro foi muito equilibrado. Como é que o Cruzeiro jogou? Sabendo que pode empatar duas vezes, jogou ali. O Cruzeiro jogou com resultado, jogou com resultado debaixo do braço, jogou com regulamento debaixo do braço. Mas isso não o impediu. O Cruzeiro também poderia ter vencido o jogo. Daqui a pouco a gente vai comentar isso no compacto. Foi de igual para igual. Vamos ver o que aconteceu.